O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois esses poderiam também convidar-te, isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de novembro. E esse mês de novembro, marcado pela comemoração dos seus dois primeiros dias, é o mês em que nós voltamos o nosso olhar para o alto, para aquela parte da igreja, que já foi salva, que aquela parte da igreja, onde os eleitos já se manifestou, que são de fato eleitos. Deixa eu explicar. Hoje é dia 1º de novembro. No calendário universal da igreja, se celebra hoje a solenidade de todos os santos. No Brasil, essa solenidade, já que não é feriado, é transferida para o domingo seguinte. Mas, nós mesmo assim já iniciamos o mês com esse olhar, olhando para aquela que é a parte principal da igreja. A parte mais importante da igreja são aqueles que já estão na pátria, que já estão no céu. Amanhã, celebramos a comemoração de todos os fiéis difuntos. É uma outra parte da igreja. Uma parte da igreja que já foi salva. Nós, amanhã, rezaremos, hoje também, todos os dias que nós quisermos, mas, amanhã, de forma especial, rezaremos por aqueles eleitos de Deus, que já foram salvos, mas que ainda não estão na pátria. Estão no purgatório. No purgatório só existe uma porta de saída. É a saída para o céu. Portanto, quem está no purgatório já não está mais em perigo. Já está salvo. Como um autor espiritual disse uma vez, e é importante que a gente veja isso, para nós, aqui na Terra, a nossa preocupação não deve ser de nós sairmos do purgatório. Ou seja, já passar rápido aqui na Terra e não ir para o purgatório. A preocupação primeira tem que ser de entrar no purgatório. Porque quem entrou no purgatório já está salvo. Claro que se nós recebêssemos a graça de ir direto para o céu, seria muito melhor. Mas é importante que a gente lembre, as pessoas que estão no purgatório já estão salvas. Então, essas duas coisas. Vejam. A igreja triunfante, que já está no céu, já está na pátria. A igreja padecente, que já está salva, mas ainda não está na pátria, está no purgatório. E essas duas partes da igreja são as duas partes mais importantes. Porque é aquilo que faz parte daquilo que já está garantido na salvação e na eleição de Deus. E tem a terceira parte, que somos nós, a igreja militante. A igreja que está aqui ainda nessa luta. Nós que ainda estamos em perigo. Por que é que eu estou gastando esse tempo para explicar que existem essas duas partes da igreja? Duas partes, por enquanto, invisíveis para nós. Os santos que estão no céu e os santos que estão no purgatório. Porque esta é a parte mais importante da igreja e nós não podemos perder isso de vista. No mundo que não tem fé, a igreja católica, ela é uma instituição que tem um CNPJ. É, como dizem os protestantes, uma placa de igreja. uma denominação religiosa. Uma agremiação humana. Mas nós, católicos, que temos fé, nós sabemos que não é somente isso. Aliás, não é nada disso. Porque a igreja não é uma instituição humana, onde nós, seres humanos, nos reunimos e resolvemos fundar uma igreja. A igreja é uma instituição divina. Ela tem um divino fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ela tem uma constituição divina, que é o fato de que é a igreja quem está unido à cabeça desse corpo místico, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, embora a igreja seja uma realidade visível, o mais importante dela está no invisível. Está no sobrenatural. Está naquele influxo da graça divina que nos une a cada um de nós que temos fé à nossa cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, crer que nós somos igreja, quando a gente se levanta todos os domingos para recitar o credo e dizemos, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Quando nós cremos na igreja, nós estamos crendo num mistério, nós estamos crendo num fato de que este organismo, onde a parte mais importante está no céu, porque é lá que está nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, é lá que está Nossa Senhora com toda a sua glória, é lá que estão os anjos, é lá que estão os santos, a parte mais importante da igreja está no céu. nós fazemos parte deste corpo. Não é consolador, não é extraordinariamente lindo nós sabermos que, aspas, parte de nós já está no céu. Que aqueles que estão no céu, que Santa Teresinha, São José, nesse ano, dedicado a Ele, que eles são membros de nós. Santa Teresinha faz parte de mim, porque faz parte do único corpo do qual eu sou membro. Não existe somente a nossa miséria, existe aquela profusão de glória que é o céu e nós unidos a Cristo, estamos unidos a Ele. Também não é sumamente desafiador o fato de que nós temos parte de nós que está sendo purificada no purgatório. parte de nós, membros do nosso corpo estão padecendo agora no purgatório e esperam por nosso auxílio. Imagine que você tenha um câncer extremamente doloroso em alguma parte do seu corpo, sei lá, na perna. Você não vai chegar e dizer assim, ah, mas é a perna, né? O resto do corpo está sadio. Não. Você vai fazer algo para aliviar o sofrimento dessa perna. É o que nós fazemos com os fiéis que estão no purgatório. Faz parte de nós. Então, vejam, meus queridos, iniciamos o mês de novembro olhando para este grande mistério, o mistério da igreja. O mistério daquele corpo cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo e do qual nós somos membros. Unidos a Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós somos verdadeiramente destinados por Deus a ser com Cristo parte daquele reino de glória que acontecerá no céu. Então, é a grande alegria. Quando nós abrimos as páginas dos jornais, acessamos um site na internet e alguém fala da igreja, lembrem sempre que aquele jornalista, aquele autor, aquele articulista, aquela pessoa que está escrevendo um comentário num post da internet, a maior parte das vezes eles não têm fé e eles não sabem o que é a igreja, criticam a igreja, mas você vê claramente quando eles falam da igreja o santo padre Pio não está lá incluído, os santos mártires não estão incluídos nessa palavra igreja que eles falam, ah, porque é igreja católica e então começam a falar disparates, crueldades, injustiças ou então falam coisas que são justas porque de fato existem membros pecadores da igreja mas dizem tudo isso esquecendo da parte principal da igreja não esquecendo é que coitados não têm fé e não enxergam a parte principal é como se você fosse um médico que cirurgião trata de uma pessoa e você corta a carne daquela pessoa como se fosse um pedaço de carne no açougue tudo bem aquilo faz parte daquela pessoa e quanto mais o cirurgião tiver frieza para analisar para ver as coisas melhor para a pessoa mas o filho a filha que aguarda na sala de espera por aquela cirurgia sabe que quem está na mesa de cirurgia é a sua mãe e não permitiria que falassem mal da sua mãe que fizessem mal a sua mãe ou que de alguma forma prejudicassem a sua mãe essa visão completa o médico cirurgião vê o organismo de carne com seu funcionamento e corta habilmente com um bisturi mas não enxerga quem é aquela pessoa nós cremos nós sabemos que a igreja é a nossa mãe nós sabemos que a igreja é tudo para nós não se escandalize com esta palavra parece radical mas é verdadeira a igreja é tudo para nós e nós devemos estar dispostos a derramar o nosso sangue para não perder a igreja por que? porque a igreja é Cristo é estar unido a Ele misticamente a igreja é a nossa salvação o Cristo cabeça de um corpo salvo um corpo que foi redimido pelo seu sangue a igreja é tudo para nós porque se não formos igreja não entraremos no céu a igreja é tudo para nós porque se não houver igreja estaremos na condenação eterna do inferno a igreja é tudo para nós porque a igreja é Cristo nós somos de Cristo e o Cristo é de Deus então meus queridos esse Cristo que é de Deus e esse Cristo que é Deus que se fez homem e nos salva e morreu na cruz por nós nos auxilie com sua graça nesses tempos agora nesse mês de novembro em que nós fazemos essa queremos fazer essa profunda experiência de ser igreja viver no dia a dia com tantas amizades espirituais os santos que nos acompanham que são membros de nós com tantas amizades espirituais das almas que padecem no purgatório e que são membros de nós e que nós precisamos ajudar e não esqueçamos então que por isso mesmo somos membros uns dos outros ninguém a não ser um louco iria mutilar os seus membros por isso ninguém deve ferir aquele que é irmão e que é irmã membro do corpo de Cristo que Deus nos auxilie e nos ajude a iniciar esse mês cheios desta fé cheios desta visão sobrenatural da Santa Igreja que é tudo para nós